Caralho, montaninha de guerra, Tacoma, mano, preciso dar uma reformada nela, vou levar na funilaria ali Só que vamos meter macho, vamos fazer uma distribuição de alimento ali Todo alimento que a gente arrecada, galera, a gente distribui em uma comunidade A gente vai distribuir na mesma comunidade que a gente levou ali, que é perto de casa Que é a gente que era a Lux, que eu vejo que a galera tá precisando também E essa semana, lá pra domingo, eu vou lá no domingo ou segunda, vamos lá na Vila Silva Quebradeira Chama os meninos, pai, o menor, o Fijuca e o DF, pra levar isso aí E ajudar, desde pequeno, a gente incentivar a ajuda do próximo Cadê eles? Bora, menor, bora, opa Bora ajudar, menor Traz aquelas ali, ó Essa aqui, ó Já era O nóis que eu dei, pode ir até a Bahia aqui no caso, ó Caralho, combate até o coronavírus, o ovo? Eita porra, onde que tem essa galinha? Quero saber da galinha que choca, não do ovo Que a galinha vai produzir como? Campanha enganosa isso aí, pai Essa daí é a campanha, a primeira galinha chorou pra botar, agora a galinha cura a coronavírus Cura tudo Bora, menor Tem uns que vem aqui e para, viu, mãe? Ela tá vindo aí todo dia pra treinar, tem uns que vem aqui e para no meio do caminho, viu? Eu não paro não, todo dia eu tô lá no meu carro, é isso mesmo, meu patrão Qual foi? Você viu o que o Broca falou aí, ó Você tá vindo aí, ó Boa tarde, galera, gostosa da área Mano, acabei de ler uma mensagem, a mina falou Mano, o Clemãozinho é muito lindo Falei, você tá louca, gata Você tá louco, Clemãozinho é muito lindo A mina acabou de mandar uma mensagem pra mim Você tá louca E aí, vocês vão lá entregar a sessão? É isso aí, boa tarde, galera Pera, olha, dá hora, quer ir lá? Tá bem? A gente tá acagulado, bora Acagulado Cabe coisa ali? Oxe, cabe tudo, pode ir embora, bora treinar Será que tem mais ali, deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais aqui Tem mais não, deixa pra próxima Tá bom, firmeza, é nóis Bora treinar Sobe lá, menino, tá te esperando E aí, pai, tá no shape, mano Tô, mano Já treinou? Treinou na onde? Ah, já fiz umas flexões aqui em casa Faço umas flexões de vez em quando, de noite Faz o que da vida? Ah, mano, por enquanto tô trabalhando aqui em casa mesmo Fazendo meu terreninho aqui Fazer mais um, porque aí tá pequeno, tá apertadinho Você mora com quem? Eu, minha mulher e o meu sobrinho, por enquanto Dá pra ver? Dá, mano E você já treinou na onde? Nunca treinou na academia? Não, mano Nunca treinei na academia, não Caralho, choveu pra caralho, choveu não? Choveu, mano Aqui não molha não, aqui é de boa Aqui dá pra ficar tranquilo Ah, mano, é apertadinho, acabei de acordar Tava aí dormindo aí, ó Por enquanto é assim, né A gente tá Indo de pouquinho em pouquinho E você nunca treinou? Mano, academia não A academia não, mano Só em casa mesmo Ou quando eu tava na FEBEM, mas agora eu tô firmão Tô de boa Tem quantos anos? Dezesseis Caralho, velho, já foi pra FEBEM e já fez o quê? Ah, mano Tava traficando, tava na vida errada, mas agora deu uma melhorada Tô aí com a família agora, tô de boa Vamos treinar, pai Qual a coisa que você fez? Treina algum dia com nós aí Ah, mano Se você chamar, nós tá aí, né mano Tô fazendo nada da vida mesmo A única coisa que eu tô fazendo Dando atenção pros meus pessoal Limpando aí na frente Aí era churidimado aqui na frente Eu fiz aqui, ó De madeirite Eu mesmo botei as caras, eu mesmo fiz Opa, beleza Suave Eu não fiz, mano Olha o shape dele, Bronx Meteu uma... Ficha o peso? Nunca, só faz flexão Ah, mano, só faz flexão só Quanto dia? Ah, mano, sempre Sem na madruga, fora o Didi, assim, 300 De manhãzinha Faço nada da vida mesmo Só fico aqui em casa parasitando Aí eu faço alguma coisa E sua mãe, pai? Minha mãe mora lá na rua das crianças, lá Eu já te vi por lá, já Já, eu fico lá no Midingo de vez em quando Sumemos, sumemos Sumemos, pai, vamos Pegou lá a cesta? Olha o cachorro Olha o leão Leão É o leão o nome dele? É, ele não morde não, mano Como é que é o nome, querido? E o rosto dele? O que que ele tem? Levou umas pedradas, foi? Ele é de tanto apanhado, já disse o cachorro Ele é bem judiado Ele matou o filhotinho da minha gata Porque ele não gosta muito de gato, não Agora eu tô cuidando É o leão o nome dele Caraca, Fela Ontem choveu pra caramba Imagino como é que seja aqui Como é que a gente pode mudar isso, mano? Governo? Ajudando o próximo A gente tá fazendo o que pode Trocando alimento por coqueteleira Coqueteleira por alimento Fazendo um pouquinho em pouquinho Aqui E peço solução pra vocês aí O que a gente pode fazer Tamo aí com o leão, né, Leão? Olha o leão Qual foi, Brox? Aqui tem que ser um pelo outro, mano Se pô, mano O outro não pegou cesta Mas eu peguei um arroz Vamos dividir com ele Agora quer vir pegar duas cestas básicas, rapaz Querem maquiar nós Pagar de louco Como é que a gente muda o mundo, galera? Queria a opinião de vocês aí A gente não, né? O mundo se muda O mundo se muda, né? Evolui Acredito que é divisão, sei lá Dá mais oportunidade de trabalho Mas pra ter trabalho Precisa ter gente capacitada Pro trabalho acontecer Acredito que vaga de emprego tem O que falta é capacitação das pessoas Então tudo começa com a educação Tudo começa com os cursos técnicos O único problema é que Pra mudar rápido A primeira solução é o curso técnico Pra mudar a longo prazo Educação do ensino fundamental Pré-escola E tudo aí mais A gente veio Dar numa primeira Da cesta numa primeira comunidade Agora a gente tá indo em outra Essa aqui eu já fiz doação E vamos ver quem tá aí pra receber Vai, mano Aí, ó Quem tá precisando aí na favela Eu sei que todo mundo tá precisando Mas tá ligado Pra gente precisar mais, né? É, pra gente precisar mais É, pra gente precisar mais Aí, tia Tchau, 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 tia Obrigado.